Beleza, tamo aqui trazendo um vídeo pra vocês sobre o meu editor, minha câmera e meu editor de foto que eu coloco na thumb, beleza? Então bora lá fazer o vídeo, bora lá, partiu! Vou falar de limpo que a minha bateria já tá acabando, beleza? Então é o primeiro, é a câmera. A câmera é do meu próprio iPhone, beleza? É do iPhone 5S, beleza? E era só isso que eu queria dizer pra vocês, beleza? A câmera aqui, beleza? Então bora partir pra, como é que eu posso dizer pro editor de vídeo. O editor de vídeo é o InShot, beleza? InShot, não se esquece desse nome, InShot. E o editor de foto é o Hulk Cam, beleza? É letra e foda, beleza? Eu vou tá tentando trazer pra vocês os aplicativos que eu uso aqui na tela do meu celular. Eu vou, em breve vai ter um canal. Ó, tô prometendo aqui, não sei se eu vou prometer. Ó, escuta bem. Escuta bem, tá? Escuta bem. Ó, não sei se eu tô prometendo, mas olha aqui. Se puder... É isso que vem na minha garganta, tio. Vem um... Vem um troço aí bizarro. Tá continuando aqui, é o... Como é que eu posso dizer? O meu, eu vou tentar trazer pra vocês, beleza? Na tela do celular. E daí eu vou tentar arranjar o método e degravar a tela do iPhone, beleza? Então é só isso que eu queria dizer pra vocês, trazer pra vocês. Se você gostou, não se esquece do like, que é muito importante pro meu canal. Então, um beijo, um queijo e até a próxima. Fui. Tchau. Falou, é nóis. Vocês pensaram que eu ia nem, né? Seus trouxas. Agora vai. Falou.